Música Eu não pedi no Paraíso Música 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 Santana do Paraíso Minas Gerais Música 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 Tirou a árvore dessa bracinha toda, colocou esses bancos lá dentro, não dá pra sentar nesses bancos não, oi. Não dá não. Nossa, isso dá pra abrir, mano, professora. Dá pra abrir no rótulo. O que? Colocou a árvore daquele bracinho, não dá pra sentar naquele... É, aquele banquinho antilíquio. Vem aqui o perigo, acaba com a saúde. Acaba mesmo. É, porque tirou as árvores. É melhor as árvores. É, oi. Deve ser que sujava, aproveitou e paga pros botões. É, oi. Barre as folhas. Aí sem árvores, sem vício. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. Tô meio da rua. Cara, tava ali. Pau, meio da rua. Cara, batinheira... Você está gostando de morar na cidade, não é Pezinho? Graças a Deus, eu estou gostando bastante Tá, né? Sou esposo também, sou menino, né? Tá Beleza É, tem que lutar muito para vencer, né? É Eu tenho que voltar agora Ali é o negócio, é o sossego, né? Então o sossego, mas é mais longe É mais ruim para arrumar serviço, não é ou não? É, eu já disse que trabalha demais, que é madeira É, né? Sobra muito pouco Mesmo cá embaixo, com as despetas Você trabalha para um aí, o outro dá para a cana ainda É É ruim, né? Nossa, pouca pessoa fica com o que tem na cabeça, né? O cara que me deu apoio de dinheiro De pessoas, né? De 15 mil mil Lá eu fiquei uma semana chorando Nossa, é muito dinheiro, né? Pessoal do seu trabalho todo, foi todo embora Você ficou o seu tempo todo Por conta dele E ele não te pagou E não pagou porque não quis, né? Ele pagou de eu pagar os trabalhadores A sobra que era para mim, ele não pagou, né? Não Falei para o Senhor Deus O que que pode fazer? Refresca a minha mente Gente É porque Porque tem gente Que faz a justiça com a própria mão, né? É Mas ele faz a justiça com a própria mão Com as próprias mãos, né? É Mas só que depois ele vai gastar muito mais do que Muito mais Ele tem para receber É, oi? Com certeza Vai preso A família vai ficar lá passando dificuldade Ó, tem gente que matou por causa de pouca coisa Olha, você vê Um advogado é caro demais Você for pagar um advogado Fora que é com a risca ainda De parente Vingar a morte ainda É Mas você paga o advogado também não sai Dependendo do crime, nem sai E paga lá o advogado Não Fica, fica, fica Vai pegando o dinheiro É E fica lá no fone Não sai E não tira lá Aí a família está lá fora Vai ficar lá sofrendo Passar dificuldade Entendeu? E está preso Matou o fazendeiro lá É Pagou 100 mil advogado O advogado não resolveu a causa Aí Agora a polícia prendeu Manda prendê-lo Manda prendê-lo Aí Tomou 28 anos de cadeia Aí Não adianta, aí Então vai dar dívida dele o quê? Você sabe mais ou menos o valor Ou não sabe Que eu tinha Ele foi pagando, foi pagando E a família As meninas do homem Foi pagando advogado Chegando junto Foi ainda que ela se afrouxou Puxou Agora a justiça chegou A justiça chegou A prendeu É porque tem 18 anos Condendo o processo Condendo Aí não adianta Pessoal não bebe Não tem desse não Com certeza Gastou Ou vi Ou ou outra Por ano Ou outra Por assim não É que ele é o topo não O quê? Acho que vai cantar outro Barato Filha A gente ia servir safinha Porque aquele ali é ingrato É É 18 anos Ficou onde é o processo É E mesmo depois de 18 anos Ele foi preso ainda Foi preso Tomou 38 anos 38 anos Dizem que ele está enchendo toda a cadeia O quê? Está enchendo É Zé da pena Aí valeu Aí paga paga Valeu a ontem Valeu a pena É só assinar o outro Valeu não valeu Não valeu não A raiva Se o cara souber levar A raiva Está lascado É E aí É É É uma fazenda boa É, essa fazenda é a fazenda Vento, né Vento? Lá para tirar a filha Cante de pneus É do escavadeira Agora é balançadeira O cara foi empinar a bota e caiu dentro da paca carregadeira Vem com ela empinando Caiu lá dentro, deu só que é tiro O cara é 22 anos É corajoso demais O cara lá no Veneza estava com uma máquina dessa Ó A máquina dessa Uma é essa não Aqui é a de carregar caminhão Essa aí carrega também Só que A outra é para a carregadeira mesmo Essa aí também é É essa mesmo Estou até perdendo Eu estava limpando Estava trabalhando e limpando a rua Fazendo um serviço E a máquina estava com Imposto Com a caçamba assim Ó Acorrendo para sair o caminhão para poder vir a terra E eu tinha sinalizado Viu um cara no Fusca De noite Um cara no Fusca entrou dentro da caçamba da máquina Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Tem que esperar né Ela fica quicando Ela quica Tem que esperar a hora Ela quica quicando É igual tem inteligência Porque briga de trânsito 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 O camara do outro sai do carro Deve ficar no outro O camara do camara esbarrou no carro do outro Olha O camara do camara esbarrou no carro do outro Aquilo ali que é quase resolver O camara é só piscando esse carro E é por causa do barranco que tem de lado aí Vocês não tiram os atuais desse barranco? Esse trem aí Olha esse trem aí Piscando lá no ar E eu não tiro essa caminhada Esse é um barracão Esse é um barracão Estão tirando aqui Esse está só com a bacana e ficando para a rua Não tem nada para... Barra industrial Está ficando um barracão Pelo menos avenida aqui Aqui ó Hã? Está salgando agora É o Bruno Norato Não está na piscadeira não né Só tem Olha Olha Doutor Bruno Norato Olha A monta não Não está para passeio É Já jogou um piscado É A pesada É Para já solta que já ué É ué Tá bom Tá bom oi Esse aqui está muito ruim ó Ela não passou de notícia não É o novo prefeito aí É Doutor Bruno Norato É doutor? Ou prefeito de mesquita Mesquita é urso? Mesquita eu não sei quem não Aqui aí é mesquita aí Quem mexe aí é mesquita aí Não Não Para trás da solta novo ali É Quem que faz aquele ali? É paraíso rapaz É paraíso mesmo É paraíso aí É Mesquita não vem aqui não É Mesquita vem mesmo Eu estava falando errado Quem é o prefeito de dia a dia a dia É paraíso É paraíso É paraíso É paraíso? É paraíso É paraíso É paraíso Bruno Norato Bruno Norato Eu estava falando errado Agora eu não sei o nome não Aqui aqui é Ipatinga Minas Gerais Aqui é para Calume Ipatinga Vou jogar Aqui e aí Ai gente Euer Euer Euer